O homem caiu de um poste após tentativa mal-sucedida de furta em João Pessoa, na Paraíba, na última sexta-feira, dia 20. Vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o suspeito sobe no equipamento, no bairro Bancários, com uma tesoura. Momento depois, o poste solta faíscas e o homem despenca no chão, fugindo do local, mancando em seguida. Segundo o portal Metrópolis, o caso ocorreu na Rua dos Pinheiros e moradores da área relataram que tal tipo de roubo é frequente e causa prejuízos como falta de energia elétrica e queima de eletrodomésticos à população.